Amigo do YouTube, tudo bem? Nós temos recebido várias perguntas de pessoas que têm interesse em fazer a caixa e eles perguntam para nós qual é a marca da bomba que nós utilizamos. Então, o que acontece? Eu estive ontem lá na distribuidora onde eu compro, tá? E aí, então, eu realmente pensei que tinha só um tipo de bomba, mas não é, entendeu? Tem muitos tipos de bombas e eu estive vendo lá algumas bombas, elas não são tão boas como a que nós usamos. Então, eu achei por bem, né? Sem interesse, não estou ganhando para fazer propaganda, mas devido à boa qualidade do produto, eu vou fazer essa propaganda, entendeu? Então, o que eu uso, né? É a bomba, é a eletro-bomba, tá? Da marca Brastemp Mundial, tá? Se você colocar lá, eletro-bomba Brastemp Mundial, né? Vai no Google, vai aparecer então essa bomba aqui, tá? Essa bomba aqui é o seguinte, ela vai aparecer lá para vocês, ela é amarela, ela tem vários tipos, mas essa aqui que é a boa, compreendeu? Ela gasta 34 watts, é 127, tá? Aqui tem a crasta dela, tudo direitinho, tá? H07-15, tá? A marca, direitinho, para você não se perder. Então, é esse o modelo da bomba, que nós estamos usando aqui no momento, tá certo? Ela é então, aqui tem a capinha dela, tá? M-Call, se não me engano, distribuidora, peças originais, tá? Nós estamos fazendo isso, pessoal, porque é para que vocês não tenham dor de cabeça com as suas bombas. Eu já estou indo para quatro meses com as minhas, né? E até hoje nenhuma queimou, né? E quando eu compro a bomba, ela vem com garantia de três meses, né? Então, aqui é marcado, por exemplo, o mês, por exemplo, mês 5, tá? Mês 5, eu comprei no dia 16, né? Que é... Aqui vem todos os detalhes, que são uma garantia. Tá aqui, ó, garantia. Então, eu tenho garantia de três meses dessa bomba. Se houver algum defeito, eles me trocam, me conseguem fazer alguma coisa, né? Mas nesses três meses, que eu utilizo ela 24 horas por dia, ela não queimou. Até o momento. Eu não sei qual é a duração dela, porque todas estão funcionando no momento. Estou aqui com uma, duas, três, quatro caixas de bomba sendo utilizadas. E vocês percebem aqui, comprei mais duas. Por esse espaço que eu tenho aqui livre, vai ser mais duas caixas. Então, essa é a bomba que nós utilizamos, tá? Eletro-bomba mundial, marca Brastemp. Tá certo? Tenho certeza que você não vai se enganar, tá? Estamos deixando bem claro pra você, mostrando direitinho. Para que não tenha dúvida, que esse material aqui realmente é excelente. Para fazer, então, sua circulação de água eficiente na sua caixa d'água. Ok? Se gostou, dá um like no nosso canal. Não esqueça de compartilhar e se inscrever também. Muito obrigado. 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 Obrigado.